Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, às nove e meia da manhã, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. Agora, uma informação importante para aqueles estudantes que ainda estão interessados em receber bolsas de estudo do ProUni. Termina hoje o prazo para aderir à lista de espera. O resultado já deve sair no próximo dia 3 de março, quinta-feira. Então, basta acessar siteprouni.mec.gov.br para ingressar aí nessa lista de espera. E os estudantes contemplados já devem comparecer às instituições de ensino superior, respectivas instituições, na próxima semana para apresentar aí toda a documentação exigida. Nessa edição do ProUni, o programa Universidade para Todos, foram registradas mais de 550 mil inscrições e ofertadas pouco mais de 203 mil bolsas, tanto parciais quanto integrais. Então, há aí uma nova chance para as bolsas remanescentes com essa lista de espera. O prazo termina hoje. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.